Gente, eu disse que isso ia acontecer, quem acompanha o canal sabe que eu disse que isso ia acontecer, eu disse, meninas, eu disse, nem eu vi, eu disse. Sorril Glei Fagundes, hoje são 21 de abril de 2021, na descrição do vídeo, o link para esta matéria. Cara, eu não sei não, cara, mas eu tô prevendo mais do que a mãe de nada, é possível, não é possível. A inusitada troca de afagos entre Frota e Radad, Fernando Radad, o poste de Lula. Gente, ó, o mesmo caminho da Joyce e Frotinha, a mesma coisinha. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chavepix, hgf10.com, ajuda o canal aqui, se quiserem ajudar o canal, tem conta bancária também, enfim, ajuda o canal naquela forcinha bacana. Lembrando que domingo, às 21 horas, a nossa live política, dia 25, e o nome do pessoal que está colaborando com o canal está na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá? Recentemente, o deputado federal Alexandre Frota recebeu o ex-candidato à presidência, Fernando Radad, para uma entrevista em seu canal do YouTube. Ele ainda tem canal do YouTube, gente? Sabia não? Será que tem uns 10 membros lá? Enfim. Agora, veja só que interessante, Fernando Radad, no canal do YouTube de Alexandre Frota, aqui, gente, você vê a máscara despencando, literalmente, é o oportunismo e o desespero. Continuando. Frota iniciou a conversa com o petista pedindo desculpas ao ator e também militante de esquerda, de extrema esquerda, José de Abreu, gente. Pois é, vocês acham que desgraça pouca? Foi bobagem? Não, a parte da fome... Não, ele achou pouca e falou, não, eu vou me afundar mais, eu quero me... Joga uma parte de merda aqui, vai, puxa, joga por cima, pronto. Deixa eu cavar mais pra baixo da fossa, peraí. Aí foi pedir desculpas ao Zé de Abreu. O Zé do Abreu. Em suas redes sociais, José de Abreu criticou a ida de Radad à entrevista. Olha o que ele falou. Protesto veementemente contra a ida do companheiro Fernando Radad ao canal do Alexandre Frota. Homofóbico, misógino, condenado várias vezes, inclusive por fake news contra Radad, postou o ator. Em parte aqui, gente, parecia que ele tava falando do Lula, né, condenado várias vezes. Sei lá, deixa pra lá. Tá o print aqui, né, do Zé do Abreu, né, do Zé de Abreu. Na entrevista com o poste preferido de Lula, o que se viu foi o desespero de Frota, em busca da aproximação com a ala política, cuja principal meta é a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Dois políticos rasgando seda um para o outro. Ai, você é legal, não. Não, você é companheiro. Ah, você é legal, você é melhor. Um verdadeiro namoro entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é verdade. Radad, o Frota é Radad. Enfim, gente, não, tem como o cara fazer esse vídeo sério, mano? Não tem, mano. Alexandre Frota, Fernando Radad, os dois juntinho, no mesmo quadrado de TV Lisão. Não precisa assistir, gente. Ou no mesmo quadrado de smartphone, trabit, sei lá. Não, cara, eu vou dizer uma coisa. O cara, ó, o cara se afundar é uma coisa. Na lama. Agora o cara. Prática, eu não sei nem como dizer. Gente, ó, eu falei pra vocês lá no ano passado, no ano retrasado. Desde o ano retrasado, do momento que o Frota foi pra OPSDB, eu falei pra vocês, gente, presta atenção. Frota vai acabar se aliando com o PT. A gente foi pras fake news e eu disse, gente, Frota tá chegando pertinho. Passou disso, a gente viu Frotas pedindo desculpa à Lula. Ops. Aí eu falei, gente, acabou. Cara, prego batido, ponta virada. Alexandre Frota. Isso nada mais é, gente. É o cara que é oportunista. Ó, outro dia eu falei sobre a história do Frota. O cara começou bem lá em 94, quando a Malhação começou. Não tô lembrado agora qual era o nome que ele tinha lá, mas Bad Boy é uma coisa assim, parece, sei lá. Né? O cara cresceu. Aí depois despencou. Aí foi pro filme Furum falar. Aí o negócio levantou. Depois broxou de novo. A carreira do homem broxou. Depois o cara entrou nessa onda da Dilma, de impeachment, foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí candata, aí cresceu. Apoio a Bolsonaro, sentando colinho de Bolsonaro. Beijo a Bolsonaro. Aquela, como diz o nordestino aqui, aquela raparigagem, né? E aí ganhou, subiu pra cabeça e... Como tudo que ele fez outrora, né? Artista, ascensão, queda. Filme de... Ascensão e queda. Literalmente. Não sei, deixa pra lá. Né? Depois, a questão política. A ascensão e queda. E a queda foi feia, gente. Porque o cara... O cara que meteu o sapeco. Pra não dizer outra coisa, porque senão fica duplo sentido, né? O cara que meteu o sapeco no PT. Né? Que nem ele. Bateu no PT. Bateu no PT. Não pro... Enfim, vocês entenderam. Bateu no PT. É porque falar de foto, gente, fica as coisas, fica tudo meio duplo sentido. Daí, tá, 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 tá. Mas é, bateu no PT. Colachou o PT, xingou o PT, chamou de tudo e mais um pouco. E aí, o engraçado é que agora ele vai pro PT procurar alinhamento com o PT. Igual o PSDB. Chamou o PSDB de Covid ladrão, um monte de coisa, tá, tá, tá. Xingou o Maia. Aí você vê que engraçado. Foi pra onde? Pro Covid ladrão. E depois foi chorar as pitanga. Ai, Maia, meu amigo, companheiro de fé. Camarada, irmão, meu Deus. Né? E agora? Quando eu comparei com a Joyce, é porque a Joyce fez a mesma coisa. A Joyce, assim que atraiu o Brasil, o povo, o presidente, a primeira coisa que ela fez foi se alinhar com o PSOL. E aí, ladeira abaixo. Tá aqui, gente. Chavepix, hgf10, arroba, msn.com. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você ajudar o canal pela transferência ou depósito bancário, vai na live, live política, 18 de abril de 2021. Põe isso aí no YouTube, na busca. Entra lá e avisa. Eu colaborei com o TAM. Enfim. Colaborei lá. Aí eu confiro aqui, vejo que você colaborou. E eu coloco o seu nome aqui, né? Eu lembro, mas por que você fala que a pessoa tem que ir lá? Porque, gente, por que você fala que vai conferir? Porque pode ser que alguém deu a de engraçadinho. Diga, eu colaborei! E não colaborou, né? Aí o nome tá aí, né? Então, pra garantir que eu vou acertar o nome de todo mundo direitinho, sem cometer injustiças. Por isso, tá bom, gente? Mas vocês são maravilhosos. Agradeço, carinho, que vocês têm ajudado o canal no mês de abril aí. Até agora, nada do me monetizar. Continua aqui. Damião Inácio, um abraço, meu amigo. Valeu aí pela preocupação. Fiquem com Deus. A gente volta daqui a pouco.